O objetivo da gente gravar aqui é a gente disseminar esse conhecimento. Então, ao final da oficina, a gente vai produzir um vídeo para quem não pôde estar aqui, a gente teve muitas inscrições, possa ver também o que rolou hoje e vocês também possam relembrar um pouco do que a gente conversou aqui para aplicar no trabalho de vocês e em outras oportunidades. Então, para quem ainda não conhece, nós somos o Labora, o Laboratório em Gestão Inovadora de Pessoas da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. SGP, que fica na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia. Vamos convidá-los a nos conhecer mais visitando o nosso site. E também vocês podem assinar a nossa main list, que a gente divulga os eventos, a gente divulga os nossos vídeos, divulgamos também artigos que a gente acha interessante relacionados à gestão inovadora de pessoas. A Raquel já colocou o link da nossa página e lá tem tudo. Nosso e-mail, a gente tem um grupo de WhatsApp que está lotado, mas sempre que libera uma vaga, a gente aceita novas pessoas. E o nosso link e-trick reúne tudo o que a gente já fez até agora, mas sempre está rolando mais coisa. Então, convido-os a conhecer um pouco mais em detalhes o nosso trabalho. E na playlist no YouTube, no Ministério da Economia, a gente tem uma playlist no YouTube, em que tem todos os vídeos das oficinas que já passaram, de vários trabalhos legais que a gente fez, e a gente compartilha conhecimento sobre várias coisas legais. Inclusive, essa semana está bombando, porque a gente lançou dois vídeos, o tema é Teams, ensinando a vocês a utilizarem essa apresentação aqui ao vivo que a gente está usando e algumas ferramentas adicionadas. Bom, estou aqui falando há um tempão e nem me apresentei, mas tinha um objetivo, a gente se apresentar aqui junto nesse momento. Então, eu sou Amanda Menezes, eu sou servidora da CAPES, do Ministério da Educação, mas eu estou no Ministério da Economia. E aí, para algumas pessoas, como assim você está aqui no laboratório no Ministério da Economia? É que aqui no laboratório a gente é tão inovador que até na nossa organização da equipe a gente inovou. Então, no início do laboratório, foi lançado um edital para colaboradores de outros órgãos, e eu fui uma das selecionadas. Então, eu continuo lotada na CAPES e eu contribuo 16 horas semanais aqui no laboratório. Eu aprendo muita coisa legal, eu trago a visão da CAPES, os servidores da CAPES para cá também, e levo muito desse aprendizagem para o meu trabalho lá na CAPES. E aí, a gente tem outras modalidades de trabalho aqui com os colegas, e eles vão se apresentando e contando sobre isso. E eu vou passar a bola agora para o Felipe. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, também conhecido como Phelps, por excesso de Felipe no mundo. Eu sou servidor da Agência Espacial e também estou no time volante do Laboragove. E vou passar a bola aí para a Luana, que é a nossa fundadora. Oi, gente, eu sou a Luana, sou servidora do Ministério da Saúde, cedida pelo Ministério da Economia, e trabalho com essa galera fantástica lá no Laboragove. Bem-vindos, bem-vindas. Vou passar a bola para o Marcelo. Bom dia, bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo, servidor do Ministério, e estou colaborando com o Laboragove como o Freela. Tem a parte formal por trás do Freela, que é um trabalho freelancer mesmo, quase voluntário, né? Mas tem uma parte que eu, se passando da parte formal, gostaria de incentivá-los até a participar. Essa é a minha primeira vez, fui no meu primeiro contato com essa equipe. E eu acho que eu aprendi muito das ferramentas, da organização. Então, eu fiquei muito impressionado com como é feita a gestão, tá? Tem uma gestão de risco por trás bem bacana. E aí, para essa ferramenta, ou para essa oficina de três horas, quatro horas, a gente teve um trabalho de umas 12, 15 horas, talvez. E é um trabalho que eu vou trazer muita coisa para dentro do meu trabalho mesmo, lá no ponto de contato nacional, tá joia? Vou passar a bola para a Vanessa, que pode complementar aí a minha fala. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa. Eu sou servidora do Inep e estou aqui colaborando com o Laboragov da mesma forma que o Marcelo. Eu sou mãe da aluna. Ela pode ser que ela apareça aqui, faça uma aparição especial. Ela pode passar aqui rapidinho. E é sempre um prazer trabalhar com o Laboragov. Eu acho que é a terceira vez que eu colaboro com eles. E é um aprendizado fantástico, assim. É uma via de mão dupla, assim. Ao mesmo tempo que a gente colabora com o trabalho de maneira voluntária, a gente também recebe muito conhecimento de volta para levar para o nosso órgão. Então, é fantástico. Recomendo mesmo vocês se voluntariarem para o nosso trabalho. E eu vou passar a bola para a Raquel. Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Raquel do Ministério da Economia, da SGP. Estou na equipe do Laboragov desde a fundação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Inclusive, eu coloquei no chat aqui um pouco mais sobre o Frila e como se cadastrar. Então, quem quiser no decorrer da atividade já ir se inscrevendo, fique à vontade. Vou passar a bola para a Yuka. Bom dia. Bom dia. Sou a Yuka. Sou servidora também do Ministério da Economia. Trabalho na diretoria de gestão de pessoas. Faço parte do time volante. E, completando a propaganda, o time volante, a gente tem a oportunidade de oxigenar e conhecer muitas pessoas. Inclusive, vocês. Prazer aí, para quem ainda não conheço. E também trocar experiências. Espalhar seus ares, né? E dar uma turbinada nas nossas outras áreas também. Então, fica aí o convite. Para o estado do Frila. Se candidatar no próximo edital do time volante. E acompanhar as nossas oficinas. Obrigada. Amanda, com você. Obrigada, Yuka. Então, vocês ficaram curiosos. A gente convida depois para vocês verem esse vídeo sobre esses modelos de trabalho. Novos modelos de trabalho no serviço público. E a Raquel já colocou aqui no chat da conversa. Mas vocês vão ter tempo para ver isso depois. Porque a gente vai mandar todo esse material ao final. E também a gente reforça esse convite para vocês cadastrarem no nosso banco de talentos aí. Nosso Frila. E aí a gente chama vocês conforme a habilidade e interesse de vocês. E as oportunidades e necessidades aqui do laboratório. Então, vamos lá. Essa oficina faz parte de uma série de oficinas que a gente nomeia de prateleira de serviços. No sentido de você vai lá, pega esse material e pode levar esse serviço, essa metodologia, esse conhecimento para aplicar diretamente aí no seu trabalho, no seu órgão de origem. A gente já teve flow, quebra-gelo nas reuniões remotas, sem mira no miro, storytelling de dados e pitch, employee experience. Hoje é design com foco cidadão. Mês que vem, economia comportamental. E depois disso a gente tem uma série de outras oficinas sobre design que se complementam com a oficina de hoje. Que é R rápido, R pequeno. Design etnográfico. Com apaixone pelos problemas, pensamento visual e facilitação gráfica. Convidamos a vocês verem os vídeos do que a gente já produziu lá na playlist. E aí vão acompanhando as próximas inscrições e os próximos vídeos. Bom, para a gente começar a colocar a mão na massa, eu quero fazer alguns acordos com vocês. Para que funcionar, a gente tem que deixar o combinado não sai caro. Então, confie no processo. Vai parecer caótico. Algumas vezes vai dar errado e vai dar errado sim. E tudo bem. O tempo no remoto é diferente. Então, e ao mesmo tempo problemas técnicos acontecem. Mas o mais importante é que é uma oficina, não é uma reunião. Então, participe. E os protagonistas são vocês. E ao mesmo tempo que participem, ouçam com profundidade, sem julgamentos. E aí assim a gente vai sair daqui conectando ideias, pessoas e corações. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai conversando ao longo do processo. E agora a gente vai convidar para a gente fazer um quebra-gelo. Literalmente um gelo. Quem está aqui em Brasília, eu acho que a maioria dos estados está um friozinho, né? Então vamos quebrar esse frio, quebrar esse gelo. E a gente vai dividir vocês em cinco grupos, mais ou menos de sete. Alguns podem ter seis, outros têm oito. E a gente vai ter dez meninos coronaventados para tudo. E aí a gente é cringe. Quem entrou nessa moda vai lembrar aí do TV Pirata, que é mais velho. Quem é mais novo vai falar, não sei nem o que que é. É um seriado brasileiro, né? E a gente vai convidar que nessa dinâmica você esteja preso no último seriado de TV que você assistiu. E aí você tem 30 segundos para pedir socorro. E você tem que falar o seu nome, onde você está, se você acha que vai sobreviver ou não, e passar a bola para o outro colega. E aí vamos lá, já estamos sendo abduzidos. Bem, pessoal, então, dando continuidade aqui, acho que já voltamos todos. Queria, então, chamar vocês agora também para a gente fazer uma avaliação aqui com base no Círculo Dourado do Simon Sinek. Que ele fala que a gente tem que sempre começar pelo porquê. O porquê é o que dá motivo e o que gera o engajamento e a nossa motivação mesmo para trabalhar com as coisas. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, aqui na nossa apresentação, é por que que vocês estão aqui? Por que que isso aqui importa? Então, eu vou pedir para vocês acessarem esse Mentimeter, o link vocês conseguem clicar, tá? Vocês vão ver, primeiro vai ter a grande imagem de um cidadão, você rola para baixo para você empatizar com o cidadão. E aí responde, por que que importa isso que a gente está fazendo aqui? Vou dar aí dois minutinhos para a gente responder tudo. Então, por que que o foco no cidadão importa? Empatia, foi o mais votado aqui. Inclusão, felicidade, resolução, entendimento. Por que ele é nosso cliente, muito bom. Serviço público, melhorar a vida do cidadão, confiança, pertencimento, público para pessoas, compreender a demanda, principal e a sociedade, somos todos irmãos. É isso aí, gente. Perfeitas respostas. Vou voltar aqui para o nosso slide. A questão é essa mesmo, né? A gente precisa ter foco no cidadão porque ele é o nosso cliente, ele é o nosso usuário. Mas, beleza. Entender por que que a gente está fazendo isso, acho que todo mundo entende muito bem. Até porque se vocês não achassem que isso fosse importante e necessário, vocês não estavam perdendo a manhã de hoje fazendo isso aqui, né? Então, perfeito. Aí a gente vai para a segunda pergunta aqui do círculo lá, do Simon Sinek. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue o foco no cidadão? Então, o que que a gente usa aqui, né? E o que que a gente vai tratar aqui hoje? A questão do design thinking, né? A gente não consegue abordar o processo inteiro porque é muito amplo. A gente vai focar mesmo na parte de empatia. Mas o design thinking, ele é uma forma da gente conseguir entender o que que a gente está fazendo e como que a gente resolve as coisas na perspectiva do usuário. E é um processo iterativo que você vai aprendendo e elaborando, criando, descobrindo o que está errado, quebrando a cara. É a melhor parte. Quebrar a cara é a melhor parte. Adoro quebrar a cara rápido. O problema é quando a gente passa dois anos fazendo negócio e depois o negócio não funciona. Aí melhor que não funcionasse em uma semana. Então, o que que é o design thinking? Antes de falar o que que é, o que que não é design thinking? Porque design thinking é modinha, né? Gente, design thinking não é um toolkit. Não é um conjunto de ferramentas que você vai lá, aplica e tem o seu problema resolvido. Tem um monte de toolkit para isso? Tem um monte de toolkit para isso. Tem toolkit da Enap, tem toolkit do TCU, tem toolkit da Nesta. Tem um milhão de toolkit aqui. Mas não é isso que é design thinking. Não adianta você pegar isso aqui e falar, estou fazendo design thinking. Não é uma metodologia, não é uma série de passos de toolkit que sai de um lugar e te leva para outro exatamente previsto. Não é uma técnica, não é coisa colorida, não é modinha, não é post-it, não é nada disso. Então, primeiro vamos desconstruir essa ideia de que design thinking é pré-escola ou que design thinking é uma bala de prata. Não, agora, pô, legal, vou aplicar isso em tudo. Não, você está errado. Lamento te dizer que você está errado. Então, tem um modelo Kinefin que a gente adaptou aqui para ficar um pouco mais simples, mas que ele diz assim, tipo, dependendo de como são os seus requisitos e tecnologias, se são conhecidos ou desconhecidos, quando que você usa uma coisa ou outra. O design thinking, ele fica aqui no meio do caminho. Se a coisa é muito conhecida, simples, você não precisa perder tempo com design thinking, você já conhece, já sabe, já entende tudo, você já tem um caminho mapeado. Se você tem um negócio completamente desconhecido, não adianta nem tentar. Se você não entende o seu requisito, não entende a sua tecnologia, não adianta. O design thinking faz ali o meio do caminho para essa história. Então, o que é o design thinking, efetivamente? O design thinking, ele é um modelo mental. É uma forma da gente se posicionar perante o mundo, é uma forma da gente pensar a respeito das coisas. É uma abordagem para a gente conseguir criar o que realmente importa para as pessoas. Então, design é a capacidade de entender, isso aqui é uma citação aqui do Mário Fioretti, entender um problema ou uma oportunidade. É a gente buscar alternativa inovadora e coerente, coerente com os atores envolvidos. Testar o conhecimento escolhido e aplicá-lo na prática. Então, aqui tem algumas coisas interessantes. Uma, coerente com os atores, e os atores envolvem o cidadão, principalmente. A maior parte dos atores são os seus cidadãos, os serviços. Testar o conceito e depois aplicar na prática. Isso é outro erro que a gente tem muito comum, que a gente aplica para depois ver se funcionou. E aí a gente perde os dois anos. Então, voltando aqui no design thinking, a gente vai começar primeiro entendendo o nosso problema. O que é o nosso problema? E eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou pedir para vocês responderem aí no chat daqui a pouquinho. Esse caso aqui, parece que ele é meio mentiroso, mas tudo bem, fica por debaixo dos panos isso. que diz que a NASA precisava de fazer uma caneta funcionar no espaço. Só que a caneta BIC, ela precisa da gravidade para a tinta ir para a ponta da caneta. E lá não tem gravidade. E aí, como fazer uma tinta funcionar? Caneta tinteira não funciona, caneta esferográfica não funciona. E aí disse que eles gastaram muito para pesquisar como fazer uma caneta que funcionasse no espaço. E aí eu pergunto. Pode responder aí no chat para a gente. Como você resolveria esse problema? Fazer uma caneta funcionar no espaço. Se quiser abrir o microfone também. Pronto. Esse pessoal já conhecia, né? Foi rápido demais. Mas foi exatamente isso. Ai, cadê aqui? Os rostos usaram lápis. Gente, o problema não era caneta. O problema era escrever. Você podia usar um pedaço de carbão, sabe? Não precisa de ser uma caneta. Você não precisa gastar tempo querendo que uma caneta escreva. Você pode usar giz, lápis, giz de cera, sabe? Pintura de dedo. Qualquer coisa. Por aí vai. Então, assim, o problema bem resolvido, ele já é um problema metade resolvido. A partir do momento que você entende o seu problema, você já tem metade da solução para ele. E a gente muitas vezes perde... Perde muito esforço. Porque a gente sai correndo para a solução. Por isso até que a gente está com duas oficinas aqui nesse ciclo do Prateleiras. Que é essa que a gente está tendo hoje, que é a da direita aí. Oficina com Design Focus Cidadão. Que a gente vai focar na parte da resolução. E lá em novembro, dia 23, a gente vai ter a oficina Apaixonas pelos Problemas. Que é exatamente para a gente aprender a fazer essa imersão nos problemas que a gente tem. Então, tendo entendido o problema, a gente tem o nosso ponto de vista. E aí, a gente parte para a ideação. para gerar ideias, para criar novidades. E a inovação, ela se baseia em três pontos. A inovação, ela se baseia em três pontos. Ela tem que ser viável tecnicamente, é possível economicamente. que é a parte que a gente sempre considera. Porque na hora que você vai apresentar para o teu gestor, você mostra, olha, isso aqui é possível e é econômico. Está lindo, maravilhoso. Mas não atende para ninguém. Mas ninguém quer isso. Então, não é viável, não é econômico. Ele é inútil. É um esforço que não vai trabalhar. Se a coisa não for desejável pelos usuários, pelas pessoas, pelo cidadão, não adianta. Então, a gente tem que sair dessa mentalidade marqueteira e parar de fazer as pessoas quererem coisas para a gente fazer as coisas que as pessoas querem. Isso é a gente colocar o cidadão em primeiro plano. Isso é a gente ter foco no cidadão. O foco no cidadão é não fazer essa besteira aqui. Ah, mas ele tem que ir pela calçada e dar a volta longa. Não é isso que ele quer. Ele quer ir pelo caminho curto. Oferece o caminho curto. Não adianta a gente querer que as pessoas queiram dar a volta. Não é isso que eles querem. Então, principalmente, a gente precisa aqui gerar empatia pelas pessoas para quem você está tentando criar alguma coisa. Então, a gente está oferecendo um serviço público, a gente tem que ter empatia pelo cidadão. E empatia é a gente entender o problema na perspectiva de quem sofre na pele a dor. E aí encontrar oportunidade de aliviar. A gente tem que se colocar aqui no lugar dessa enfermeira que está desesperada e pensar como que eu faço para amenizar o desespero dela, como que eu faço para que isso não se repita. Então, a gente precisa encontrar soluções para resolver esses problemas complexos. E aí volto lá no Kinef. É um problema complexo. A gente não tem um requerido tão claro. A gente tem um universo muito grande quando a gente está falando de cidadão. E assim... Ah, não. Mas isso não... Eu tenho muita agonia quando o pessoal fala que a culpa é do governo porque o governo não existe. O governo é essa coisa etérea e tal. A gente... Não, a gente não é pequeno. A gente resolve, sim. Todos somos designers. Não tem... Todo mundo aqui projeta alguma solução de algum problema em algum momento, de alguma forma. A gente tem que ter esse foco em quem está na outra ponta, quem é o nosso cliente, para quem que a gente está prestando serviço. E aí, como eu falei, a gente vai... Não vamos fazer a imersão no problema hoje. A gente vai já partir para essa parte de ideação de soluções. E aí a gente trouxe, então, o problema para vocês, que eu vou apresentar aqui agora, que é o seguinte. Como podemos melhorar a acessibilidade do Exame Nacional do Ensino Médio? Então, chegamos nesse problema. Vamos... Pulamos aquela parte de imersão dos problemas e chegamos nesse problema aqui. E aí, como que a gente pode resolver essa questão? E aqui a acessibilidade eu falo em termos amplos. Qualquer cidadão tem que ter... Tem que ser possível acessar o Ensino Médio. Então, eu vou começar pedindo para vocês acessarem o Miro. Tem o link aqui, o botão funciona, no slide. Quem está com dificuldade, a Raquel já colocou o link aqui do Miro também no chat. Vocês podem clicar pelo chat ou na palavra, ou clique aqui. Aqui. Já temos 25 pessoas aqui no Miro. Eu acho que eu posso... Eu vou primeiro trazer todo mundo aqui para onde eu estou. Vocês devem estar vendo minha tela aí. Eu vou compartilhar aqui no Teams também para quem tiver qualquer dificuldade. Então, assim, aqui eu vou fazer um pause na nossa linha... Linha do tempo aqui para a gente explicar um pouco a ferramenta que a gente vai usar. Daqui para frente, a gente vai trabalhar basicamente nela. Que é o Miro. Eu acho que vocês receberam o link do treinamento. A gente também colocou o videozinho para quem chegou mais cedo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma mini aula aqui só para recapitular os principais conceitos antes da gente começar. Então, o que é o Miro? O Miro, ele é um quadro branco. É um quadro branco infinito. E uma ferramenta de colaboração remota. Então, é mais ou menos aqui como se eu estivesse escrevendo na parede. tivesse uma parede inteira imensa para rabiscar. E essa outra imagem aqui, a amarelinha aqui embaixo, também eu acho muito boa porque é bem isso a minha sensação quando eu estou usando o Miro. Todo mundo debruçado em cima de uma mesa com um monte de papel e todo mundo mexendo em tudo sem ter uma hierarquia, uma organização, mas tendo essa liberdade criativa. Os dois problemas do Miro que a gente coloca, um é que ele não funciona direito no smartphone, no tablet. A gente tem tido uma experiência bem ruim nesse aspecto. quem tiver em qualquer dispositivo móvel eu recomendo tentar acessar pelo computador. E também ele é em inglês, ainda não tem uma versão traduzida, mas é muito simples, ele é muito visual para a gente mexer também. Então, vindo aqui para a primeira parte, então, aqui em cima, quem quiser, eu acho que talvez seja, quem estiver pelo Miro, acho que é mais fácil saber pelo Teams mesmo, que aí eu mostro o meu mouse também. Aqui em cima, à direita, a gente tem algumas opções básicas, vocês devem estar vendo menos do que eu, que eu estou na conta paga aqui. Mas aí tem as configurações, tem essa parte de modo de navegação que você pode escolher se vai usar o mouse ou o trackpad. Quem tiver tela de toque também aparece aqui. E aí tem as explicações de como usar, se você vai usar o trackpad, se vai usar o mouse. Eu estou usando o mouse aqui, então vou continuar no mouse. Outra coisa, aí as principais funções que tem, você pode clicar e arrastar para empurrar o canvas, a tela, o quadro. Você pode usar a rodinha do mouse para dar e tirar zoom. Então, estou tirando bastante zoom, dando bastante zoom. para quem tiver, essa dica aqui dos frames, ela é muito boa para quem tiver perdido. Às vezes, acontece isso aqui. Você está no miro e não enxerga nada. Estou completamente perdido, está vazio. Pagou tudo. Não, não pagou tudo. Calma. Nessa situação, você tem duas opções. Uma, tira o zoom, vai embora. tira todo o zoom. Aí você consegue enxergar o quadro inteiro e se localizar onde é que você está. Outra alternativa, aqui embaixo, você pode tirar o zoom também. E mais uma, aqui embaixo à esquerda, está vendo aqui? Tem essa setinha. Deixa eu vir aqui para que fica mais fácil de enxergar. E tem aqui os frames. Aqui nos frames a gente tem as telas padronizadas para vocês se localizarem. Então, por exemplo, quem estiver, quando você estiver indo para os grupos, quem estiver no grupo 1 da Amanda pode vir para cá. Abre aqui o frame. Deixa eu abrir de novo para vocês verem. Aqui na setinha, nesse quadradinho aqui, frames. Aí, grupo 1, Amanda, grupo 2, Luana, grupo 3, Yuka, Marcelo e Vanessa. Perfeito? Voltando para a nossa mini aula. Outra coisa que vocês vão conseguir também, que é importante e ajuda quando estiver perdido, aqui em cima vocês vão ver os facilitadores. Então, aqui, a Amanda está aqui. Eu estou seguindo a Amanda agora. se você clicar na imagem da pessoa, você consegue ir para onde ela está enxergando. Então, deixa eu pegar aqui outro. Marcelo. Então, o Marcelo, ele está aqui. Aí, ele vai mexendo e eu acompanho ele, porque eu estou acompanhando. Então, isso também é bacana quando vocês, se você se perder em qualquer coisa, você pode clicar no... vem aqui e acha o seu facilitador. Então, sei lá, pegar a Ilka. Não achou. Pegar o Marcelo. O Marcelo, clico aqui e eu vou para onde o Marcelo está. Facilita também. E para criar e editar as coisas. Então, aqui à esquerda a gente tem nossa paleta de coisas. essas setinhas aqui, vocês estão vendo que eu só... Aqui eu só arrasto. Aí, se eu clicar na setinha, o meu mouse muda para seta e aí eu consigo selecionar os itens. Percebem? Então, se tiver com a mãozinha aqui, aí você pode clicar aqui na setinha para virar a setinha para você conseguir editar as coisas. Senão, você não vai conseguir editar. o que mais que a gente vai usar bastante? O Stick Note. Quem viu o vídeo viu a Luana fazendo isso. Então, é um post-it que eu venho aqui e gero. As formas também podem ser úteis. Então, eu vou fazer um quadrado aqui. Às vezes para indicar alguma coisa. Tem as setinhas. mas hoje o que a gente vai usar principalmente é aqui a nota autoadesiva, o Stick Note ou post-it. É só pegar, clica e arrasta. Ou, se quiser selecionar a cor, você pode escolher a cor do seu post-it. Para editar, é só clicar duas vezes e eu consigo mudar o texto. posso arrastar, mover aqui, é só clicar e puxar e posso aumentar ou diminuir o meu slide. Meu post-it aqui. Imagem da internet. Se você quiser ir no Google, vou pesquisar aqui uma imagem de um dog. eu venho aqui na imagem, gostaria dessa daqui, copio imagem, dou um control-V e ela aparece aqui também. E aí eu, imagem às vezes ela aparece bem pequena, então, de repente vocês podem, pode parecer que não apareceu, mas ela está lá, é só aumentar o zoom. para apagar basta um delete e é isso. Outra coisa importantíssima, estou aqui, estava mexendo, fui lá, apertei delete, não sobrou nada, meu Deus, desespero, corre para casa, chama a mamãe, não, control-Z. Quem nunca deu um control-Z no Word, quem nunca fez besteira e deu um desfazer? se não lembrar do control-Z tem a setinha aqui também, então, você vem aqui e desfaz, opa, voltou a minha imagem, opa, ficou grande, não, era daquele tamanho mesmo, refaz. Então, você pode fazer aqui ou no control-Z. Quem estiver no Macintosh é comand-Z. e, por fim, colaborando, você consegue, agora eu não lembro se essa opção aqui está habilitada para vocês, isso aqui foi uma mudança que a gente teve com o Miro Pago, eu acho para vocês essa opção não está aparecendo, eu não sei se para quem está logado está aparecendo, alguém pode confirmar aí para mim se aparece ou não essa opção aqui de exportar o quadro? Aparece, só que numa, fica numa resolução menor. Para mim, não aparece, pelo menos. Para mim, não apareceu também não, Felps. É, não, eu acho que não, mas de qualquer forma, né, na versão gratuita tem, né, que acho que como vocês estão como convidados, aí não aparece para o convidado. Eu acho que é só para quem cria o board, né, para quem cria o quadro. É, ou para quem é do time, porque eu estou na versão paga também e não aparece, mas eu posso marcar, eu posso marcar como favorito e ele sempre vai aparecer para mim. Então, pronto. De qualquer forma, eu vou até aproveitar a deixa aqui para falar, não se preocupem com isso, que a gente vai exportar isso aqui em PDF bonitinho e mandar para vocês depois, tá, o resultado do, do quadro. Mas, então, é isso, né, a, a mini aula é essa, a gente basicamente precisa de trabalhar com, opa, apresentação errada, com os post-its, né, na maior parte vai estar até criado para vocês, vocês não vão ter nem esse trabalho, e, e aí agora, então, eu vou mandar vocês de volta para os grupos, que a gente vai ter uma atividade, porque aqui no Labora é assim, gente, não dá palestra não, é oficina. o nosso problema, como podemos melhorar a acessibilidade do, do Enem, né, e aí agora, a gente vai fazer um trabalho em grupo, configurar as salas aqui, é, vocês vão ter 35 minutos para fazer a atividade, o retorno vai ser automático, né, E aí, os facilitadores, cada grupo tem o facilitador, quem não sabe quem é o facilitador no nome da sala, tem, os, tem indicação, estou só atribuindo algumas pessoas aqui que fica, que eu acho que saíram e entraram de novo, beleza, então vai iniciar a sala aqui e os facilitadores vão explicar as atividades. bem-vindos, bem-vindos de volta. Chegamos. Pessoal, agora a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos para vocês poderem recuperar as forças, tá, então são 10h33, eu vou deixar aí um intervalinho até, pode ser 10h40 para eu ficar redondo, tudo bem, em 7 minutinhos, então 10h40 a gente retorna, só para tomar um café e ir no banheiro, a famosa pausa biológica. Eita, já tem até atualização das Olimpíadas aqui no chat. eita, não vi. Literalmente, gente, o processo aqui é interativo e não linear, é da sua vida. Então, gente, vamos voltando, quem puder vai abrindo as câmeras, né, porque aí a gente vai vendo vocês também, acolhendo as reações, e a gente trabalhou aqui, está todo mundo já vendo, né, a apresentação, tudo certo, a gente trabalhou a primeira parte do diamante, ali, indo direto, né, saindo da imersão do problema que a gente já deu o problema definido para vocês, ou pelo menos minimamente definido, nós fomos para, para o ponto de vista, né, trabalhar a empatia, e tivemos algumas ideias para solucionar essas necessidades desse cidadão, desse usuário que a gente criou. E aí, a partir daqui, a gente vai trabalhar as etapas do protótipo e do teste, mas sempre lembrando que a todo processo a gente vai aprendendo também sobre as etapas anteriores, e entendendo mais as necessidades do cidadão, e aí, a partir disso, a gente vai evoluindo. Normalmente, qual que é a nossa curva de aprendizagem e de trabalho em qualquer projeto, lançamento de ideia, política pública, né? A gente tem um problema que foi identificado, a gente tem uma ideia para solucionar, a gente constrói essa solução, a gente lança essa solução, né? Um produto, um serviço público, uma política pública, e aí a gente aprende para se precisar a gente ajustar essa ideia inicial. E aí, eu queria saber de vocês, quanto tempo, normalmente, pela experiência do órgão de vocês, da vida pública, a gente demora entre ter uma ideia para solucionar um problema e aprender com a reação dos usuários e dos cidadãos com relação a essa ideia e o que precisa ser ajustado. Me ajudem aqui, escrevam aí no chat, quanto tempo, quantos anos, quantos meses, o que vocês acham? Ninguém? Está todo mundo lá? Doze meses? É. Quem mais? Quem dá mais, quem dá menos? Dois a três anos? Um a dois anos sendo otimista, cinco meses, muita burocracia. Então, tá, é isso, né? Pode parecer um tempo e o tempo aí está variando das apostas. Mas e se eu dissesse que dá para fazer isso em cinco dias? Vocês acreditam? A gente já fez uma cara assim, cinco dias? Impossível, será? e aí eu vou apresentar para vocês essa proposta de aprender em cinco dias que é design e que é uma metodologia dinâmica já estabelecidas que a Google implementou e criou e patenteou, né? Que chama design sprint. E o que é design sprint? É em cinco dias de segunda a sexta-feira, ele foi projetado para o tempo presencial, então são cinco dias, oito horas cada dia. Na segunda, a gente mapeia o problema, pesquisa tudo que a gente pode com os especialistas, vê o público-alvo, entende as pessoas e aí na terça-feira a gente faz esboços de ideias, de soluções. Para quarta-feira a gente avaliar quais são as melhores ideias e decidir, dentro da batalha das soluções, qual é que é melhor do ponto de vista ali da inovação, das desejabilidades do cidadão. Na quinta, a gente prototipa e a sexta a gente testa e aí a gente já aprende com o cidadão, com o usuário, o que a gente precisa melhorar da nossa ideia. Então, a Eliane já fez um sprint virtual, eu também já fiz sprint virtual, o Labora já fez sprint virtual, o Felipe também, e é possível, gente. Então, a ideia, na verdade, é a gente encurtar aqui o ciclo, né? Então, em vez da gente sair do professor, numa ideia, e para construir, lançar, aprender, a gente tem uma ideia, já se depara com ela na realidade, para aprender diretamente com a reação, né? Do nosso, do nosso público. Aqui em inglês, então, a gente sai da ideia para aprendizagem, a gente pula essas etapas antes de fazer um lançamento oficial, investir dinheiro, tempo, expectativa, né? Do público, mídia envolvida, em alguns casos. E aí, a gente tem uma forma de fazer isso que envolve prototipar e testar numa forma com algumas dinâmicas de design. E o que eu vou convidar vocês a verem esse vídeo aqui, muito bacana, de como prototipar um serviço, porque às vezes é muito fácil a gente pensar em prototipar um produto, mas um serviço público não. Então, vamos trazer aqui para a realidade. Cada um vai ter no seu tempinho, são quatro minutos, vão clicando aqui no meio da tela para abrir o vídeo, assim vocês vão ouvir bem. Qualquer coisa, pode assistir aqui no YouTube, está o link aqui embaixo, e a gente vai colocar o link também dessa, dessa, aqui, a Raquel já colocou o link aqui, e eu vou contar os quatro minutinhos e a gente volta, tá bom? e aí conseguiram ver bacana, né, o vídeo, eu, traz essa ideia, que é a realidade, a gente pode prototipar, peraí, travou, a gente pode prototipar qualquer coisa, a gente pode prototipar uma cozinha numa quadra de esporte, por que que a gente não vai poder prototipar uma solução de um problema público? A gente pode prototipar sim, e a gente pode prototipar um aplicativo, uma página da internet sem investir nisso? Podemos, porque o mais importante é a gente passar a ideia do que isso vai funcionar, como isso vai funcionar e o que a gente quer atingir com isso. A gente pode prototipar um produto? Ah, um carro? Sim, mas poderia ser uma escola, numa maquete, poderia ser um hospital, poderia ser uma ala de hospital, como é que ela funcionaria? Uma ala de hospital numa quadra de esporte, a gente pode ter ideias criativas para trazer materialidade para isso. A coisa mais comum, quem aqui não faz fluxo de trabalho no Bizage, muita gente usa, então, por que que a gente em vez de simplesmente fazer a solução, o fluxo de como as coisas funcionam, a gente não faz um fluxo de ideias, como a gente gostaria que isso chegasse ao cidadão, com as etapas que aquela passa, o que que eu tenho que fazer, o que que o meu colega tem que fazer, outro órgão, então, a gente pode, inclusive, criar mais de um tipo, né, de ideias para fazer essa batalha de soluções para deparar elas com um protótipo, mas o principal é que o protótipo é descartável, não é definitivo, então, a gente não investiu um monte de recurso construindo uma escola antes de saber como é que a gente quer essa escola, poderia ser um projeto 3D para ver como ela funcionaria, né, e a ideia é que a gente construa apenas o suficiente para receber feedbacks, do contrário, a gente vai investir muito tempo criando uma miniatura para reproduzir uma realidade, mas o mais importante, ele ser simplesmente real o suficiente para que as pessoas que vão testar ofereçam feedbacks reais, então, aquele público, aquele nosso cidadão que vai testar, e essa é a ideia, a gente pode testar em pequenos grupos que são uma amostra do nosso público-alvo, do nosso usuário, seja por amostra aleatória, seja pelo grupo de, utilizando os casos extremos de cidadão, tem várias oportunidades, a gente pode elaborar uma jornada do usuário, do cidadão, não sei aqui quem já usou, é uma ferramenta muito legal para a gente pensar o que o cidadão faz antes até acessar aquele serviço, aquele produto, o que ele faz durante e o que ele faz depois, mas principalmente do ponto de vista dele, do ponto de vista do cidadão e não focando nos processos internos que às vezes a gente fica muito preocupado, e assim, é uma forma simples de prototipar serviços, né? E a gente pode, enquanto está criando esse protótipo, pensar em descrever as características e componentes desse protótipo, que esse protótipo, na verdade, é uma representação da nossa solução, da nossa ideia, essa ideia, essa solução cumpre a finalidade, é alcançável, realista, de 0 a 10 quanto ela resolve e representa a solução para aquele problema, como é que funciona, o que é esse protótipo, né? E por que que a gente está criando esse protótipo? E aí, principalmente, esse porquê é como o usuário vai experimentar esse protótipo e nos dar os feedbacks para a gente aprender sobre ele. Então, toda vez que a gente fizer um protótipo, a gente tem que lembrar de escrever texto, mas principalmente colocar, ser visual, né? Colocar imagens, ver como é que é ser dividido o trabalho, como é que é as etapas, tanto faz. O importante é que o protótipo tenha o detalhe necessário para o entendimento do usuário. e a gente sabe quanto mais visual, menos textão, mais a gente atinge todos os públicos, né? E aí, a gente faz os protótipos justamente para testar. E é isso, a gente pode testar com um pequeno grupo de cidadãos, usuários, convidados, enfim, a gente já falou disso. E o mais importante é que mesmo na fase de teste, a gente já teve ideia, a gente já comprou uma solução, a gente pode ter novas ideias inesperadas que ao se deparar, colocar a ideia em contato com a realidade, a gente pode mudar tudo. Meu Deus, eu estou indo para um rumo errado, eu tenho que ir para o caminho oposto. Ou então, nossa, essa ideia é boa, mas e se eu acrescentasse mais isso? Eu só tirasse uma parte que está confusa? Então, o teste é uma nova oportunidade de aprender e de criar empatia, de ouvir o retorno do cidadão. E é isso que a gente quer nessa etapa também, entender como a pessoa se sente, como ela pensa, como ela acredita e age mais uma vez. e no real. E aí que a gente volta para a nossa frase aqui de impacto, é muito mais sobre as pessoas do que sobre a solução que a gente está testando. E aí, nesse sentido, a nossa proposta é que a gente vai ter uma pílula de amostra de como funciona isso nas dinâmicas de design, enfim, que a gente vai voltar para os grupos, os mesmos grupos. E aquela solução que vocês desenvolveram e escolheram, vocês agora vão pensar como testar através de um protocolo protótipo. Então, vocês vão criar o protótipo, essa solução, e aí a gente volta aqui para discutir como é que foi essa experiência e o resultado dos grupos. E aí o Féu vai nos abduzir de novo. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem colocar no chat. e aí o Féu e aí o Féu E aí o Féu Agora voltamos todos É sempre corrido Obrigada, time 2 Muito bom, parabéns Gente, o grupo 5 é o melhor, com certeza Sem dúvida O grupo 4 também Não sabe quem é o pessoal do grupo Cara, só tem gente maravilhosa Não tem melhor aqui não Todo mundo é show Muito bem, voltamos então Galera, agora eu vou puxar aqui Um momento de apresentação Todos os grupos, os 5 grupos conseguiram Trabalhar aí nas ideias De vocês Eu vou começar aqui, vou na ordem, tá? Para o meu grupo poder ter tempo de terminar Vou chamar o grupo 1 2 minutos, tá? Por favor, até 2 minutos por orador Então, grupo 1, representante Por favor, representar a ideia de vocês Se quiser falar como que é a persona E que vocês desenvolveram Então, a Amanda aqui ficou facilitadora do grupo 1 E a gente escolheu por livre e espontânea pressão A Sônia E ela vai apresentar aqui o resultado do grupo Só um pouquinho aqui que eu estou tentando Pronto, já estão te vendo, Sônia Nosso cidadão é a Esperança, uma mulher de 19 anos Que mora em Bananeiras, Paraíba Na área rural Ela já terminou Há dois anos e só agora ela consegue Ela trabalha o dia todo e só agora ela está conseguindo pensar em fazer o Enem Então, nós discutimos tudo sobre a Esperança E chegamos a uma ideia de que a Prefeitura deveria realizar as inscrições e a prova no local, no município E estimular a formação de grupos de apoio para a preparação de pessoas como a Esperança Então, nós prototipamos que ela A Prefeitura promove essa política, cria essa política de estímulo aos grupos comunitários Nas associações das regiões escolares Quando ela terminou o ensino, ela se desligou da escola Mas dois anos depois ela pode procurar a escola para se informar sobre o curso comunitário mais próximo da casa dela Ela fica sabendo isso através de rádio, de celular Ela tem um cadastro na Secretaria de Educação Então, a ideia é fazer uma aula inaugural Chamar todas as pessoas que estão interessadas como ela em fazer o Enem Se inscreve e faz a aula inaugural Depois da aula inaugural É feita uma avaliação Porque os centros comunitários, eles têm essa prática de cursinhos gratuitos para o Enem E aí fazemos uma avaliação com os alunos, com os candidatos ao Enem que participaram Com os voluntários, com as associações e a Secretaria de Educação Uma avaliação geral para que a gente possa entender se a solução que nós estamos propondo Alcança aquilo que ela precisa, aquilo que ela tem necessidade Que é passar numa Universidade Federal ou no Instituto Federal E conseguir um emprego melhor a partir de uma qualificação formal melhor Acabou, consegui falar em dois minutos? Muito obrigada, Sônia Vou chamar o grupo 2, o grupo da Luana, por favor Qual que é o representante? Dois minutos, por favor Bom, eu só vou apresentar a persona E aí a Rê vai entrar e vai falar a nossa solução Que a nossa é a Raíssa Ela tem 19 anos, ela foi mãe cedo, assim, no caso E o problema dela é que ela precisa de um acompanhamento Para que ela consiga deixar esse filho Para que ela consiga retornar ao estudo Porque ela vê nessa possibilidade Essa possibilidade De estudar, né? Melhorar a vida dela E a vida da família, né? E ela trabalha de forma informal 40 horas semanais E aí vem a nossa solução Acho que a Rê está com problema no microfone, gente É, acho que a Rê não abre Vou tentar aqui, gente Então a nossa solução foi uma creche em contraturno Então a Raíssa pode ir ao retornar do trabalho Pegar o filho dela, o bebê, deixar na creche E ir para o cursinho Ela vai se preparar para o Enem E a gente fez aqui alguns Entre os testes, né? A possibilidade de testes A gente colocou audiências públicas Pesquisas com os estudantes do cursinho Sobre assistência estudantil Pesquisa sobre localidade da creche Enfim, a gente fez algumas propostas de teste Para o protótipo Muito bacana Muitas opções Parabéns Agora o grupo 3 Representado pela Eliane Eliane, por favor, minha filha Aqui Vocês estão me ouvindo? Sim Larga o relógio aí Vamos lá Bom, sou a Eliane A gente A nossa persona foi a Maria É uma mulher na faixa de 40 anos Que se vira nos 30 Então ela é mãe Ela é profissional E ela joga nas 11 Mas ela quer melhorar A qualificação profissional dela Ela quer fazer o Enem Só que a grande dificuldade dela As dores É que ela não tem muita familiaridade Com plataformas digitais Ela é da era do vestibular Qualquer semelhança Não era coincidência E aí a gente viu que Das dores da Maria Tem, além dessa dificuldade De acessar as plataformas É o etarismo Foi uma palavra que a gente aprendeu Que é justamente Essa segregação aí Em função de faixa etária E as necessidades dela São de encontrar as informações De forma acessível Simples, clara E saber por onde começar Para se inscrever no Enem Então a gente pensou O nosso produto O protótipo é É uma campanha de incentivo Dedicada a esse público-alvo De pessoas, mulheres Nessa faixa etária Com essas dificuldades Então a gente Elencou Características Para essa campanha Linguagem simples A gente oferecer Infraestrutura Tecnológica Para essas pessoas Acessarem As inscrições Trabalhar com escutativa Ver quais as reais necessidades Do público Criar canais de atendimento Acessíveis E tutoriais Com passo a passo Como a gente criou Esse mega produto Esse protótipo Então a gente resolveu Prototipar na verdade Um desses produtos Que seriam os tutoriais Com passo a passo Aí a gente fez Uma coisa super bonitinha Visual que está lá no Miro Depois vocês veem A Maria se equilibrando Lá numa corda bamba Com 500 mil tarefas E aí a gente No nosso protótipo A gente fez Um teste Do pré e antes Aplicação do nosso protótipo Ou seja Como é que foi Perguntas Para ela saber Para a gente saber Do público Como é que foi Aquela experiência Se já tinha feito Enem alguma vez Se a vida melhorou Depois de acessar o teste Ou se ficou a mesma coisa Ou se em vez De descomplicar Complicou Enfim, a gente focou Nesse aspecto Terminei aí No tempo É isso Valeu galera O grupo show de bola Muito animado Criativo Muito bacana Sim, muito obrigada Vou chamar agora O grupo 4 O grupo do Marcelo Representante Ilka Eu posso compartilhar Minha tela Enquanto a nossa representante Fala? Pode, pode sim Pode, então Ah, não pode não Porque disseram Para a gente Que não podia O mesmo critério Para todo mundo Ah, não Tudo bem então Não pode Galera, mas vocês podem Passeando no Miro E vendo Tem que ser no gogó Tem que ser no gogó Então não vou olhar Não vou olhar Então o nosso grupo O grupo 4 Com o Marcelo A Laila A Patrícia O Tiago A Josiane A Patrícia Já foi? A Priscila A nossa persona É a Catarina É uma estudante É uma estudante É uma estudante de 17 anos Que ela vive numa Numa região de vulnerabilidade Que ela não tem acesso A internet Não tem um lugar calmo Para estudar Não tem um apoio familiar E ela trabalha também E nós fizemos A nossa sugestão É criar uma rede de apoio Com voluntários É um frila do Enem Que ela com Com Várias Da iniciativa privada Dos órgãos públicos E a ideia Era utilizar As estruturas Que estão Subutilizadas Do Tribunal de Contas De Santa Catarina E do Tribunal de Contas Do Estado De São Paulo Como o primeiro protótipo Fazer um Convênio Com o Instituto de Educação E com o Colégio De São Paulo Para selecionar Uma turma Em cada colégio Para que essas turmas Então Viessem receber Dentro do Espaço Com acesso A internet Com Computadores Acesso Às bibliotecas E Apoio Físico Para aqueles Que não têm Acesso à internet Nesse caso A Catarina Né E Mas que Seriam Realizados Cursos Criados Cursos Para o celular Que pudessem ser Acessados lá Dentro do ambiente Mas também No celular Para que os outros Estudantes também Pudessem ter acesso Ao conteúdo E quem queria Criar esse conteúdo Os servidores Que Fossem Se voluntariassem No programa Para colaborar E essas turmas Que estivessem Usando o ambiente Do Lá Do tribunal Também teriam Alimentação Porque Saco vazio Não para em pé Então A gente Seria então O nosso protótipo Seria essa rede Lá A pessoal Quer falar um pouquinho Acho que seria isso Muito obrigada Mais ou menos Isso mesmo Muito obrigada A gente vai chamar agora O grupo 5 Da Vanessa Quem que é o representante Por favor Dois minutinhos Opa Eu vou chamar então Quem foi eleita Democraticamente Para apresentar O grupo 5 A Priscila Confiosamente Então vamos lá Gente A nossa persona É a Maria Ela tem 16 anos Ela tem Problema No acesso A internet Para fazer a prova Então ela sente Que tem menos Oportunidades E do que ela vê Na TV Apenas pessoas Que tem mais Oportunidades Participam Então ela pensa Em desistir Então a necessidade Dela é um local Para acessar a internet Fazer a prova Com esses outros Que ela vê Que tem oportunidades A nossa solução Foi Laboratórios Com computadores E internet Acessíveis Nas escolas públicas E aí Para tal A gente Teria Que mapear Quantos estudantes Não tem acesso Para ver Qual escola É mais próxima Desse pessoal Desses estudantes Que não tem acesso Então a gente Teria que ver Onde eles moram E aí a gente Priorizaria Uma escola Em específico Para fazer um teste E agora Eu me perdi Aqui no Miro Só um minuto Deixa eu diminuir O zoom aqui Certo Então a gente Faria Parcerias Com órgãos públicos Para tentar Destinar A doação De computadores Que os Órgãos públicos Fazem trocas Constantes E aí A gente Faria um Laboratório Colaborativo Ou seja Daria Mais de uma função Ao mesmo laboratório Para atingir Não o pessoal Só o pessoal Do Enem Mas outras Crianças Enfim O que fosse E a gente Faria aí Uma avaliação Desse serviço Depois É uma pesquisa Com os alunos E com os professores Para saber o que eles gostaram Quais as dificuldades Etc E depois fazer Uma melhoria Do serviço Muito bom Muito bom Muito bom Gente Realmente Igual o pessoal Está comentando no chat E nos grupos Aqui do WhatsApp Muito boas ideias Parabéns para vocês Eu vou pedir para o professor Para se projetar A tela novamente E aí a gente Vai ter Então Ok A gente já Ele cobrou bastante Tivemos várias ideias Muito criativas Mas E como será que isso Realmente funciona Será que funciona Então A gente vai ter Um momento aqui De exposição De um caso prático Um caso real Oficial E aí O caso que a gente Trouxe aqui Ele chama 300 E Eu conheci também Há pouco Para essa oficina E fiquei muito encantada Já até Compartilhei com os amigos Que eu achei Um caso muito interessante E aí a gente tem Um site deles E aí Vocês têm O problema Que era Chama Progresso 300 Águas que cantam E o problema Que eles tinham Era como podemos Facilitar A compreensão Da matéria De cálculo 1 Para a turma de engenharia Na Universidade de Brasília Aqui na UNB E aí O problema É que Tinha muitos alunos Que reprovavam E aí o professor Estava injuriado Com isso Como assim Como esses alunos Estão reprovando tanto Não pode acontecer Isso E aí então Ele testou Começou a testar Mas eu vou parar De dar spoiler Aqui nesse slide Que vocês estão vendo Tem o site Dos 300 Tem vários vídeos Bastante bacanas Assistiu O todo E super indico Fazendo um merchan Aqui Uma propaganda A gente vai ver Esse vídeo Tem 4 minutinhos E aí cada um Dá um play Na sua própria tela Vou cronometrar O tempo aqui E aí ele vai explicar Como que funciona O método Tá Bom Minha intenção Eu queria Era refalar Tudo que o moço Falou no vídeo Tudo que o professor Ricardo falou No vídeo Mas não vou falar isso não Mas eu queria Que vocês percebessem Era o como que O design Ele pode ser usado Para os nossos Nossos problemas Nossos desafios Do dia a dia E nas mais variadas Situações Então a situação Complexa Que o professor Enfrentava Era ver Essa dor Dos alunos De serem reprovados E às vezes A gente não quer Ninguém quer ser reprovado Eu por exemplo Quando eu tirava Uma lata rona E eu já ficava Senhor O que eu faço Só eu que vou ficar aqui Vou perder a formatura E tudo mais Dava mais ansiedade E isso às vezes Gerava uma bola de neve Que a gente sozinho Não conseguiria sair Então essa rede De colaboração De apoio Igual a gente comentou No começo dessa oficina Que somos todos irmãos Ou então Desenvolver empatia No caso Nosso cidadão Nosso usuário Ali eram os alunos Não só do primeiro ciclo Do primeiro semestre Mas aí as outras turmas Também Esse sentimento De inclusão E de pertencimento Nos fortalece Então Isso foi muito Uma grande sacada Um grande insight Assim Do professor E essa ideia dele De testar também De prototipar Ah, e se eu então Mesclasse os alunos E aí fizesse essa rede De apoio Em que os Que foram melhores Ajudavam os outros E fixassem O modo de todo mundo Ser mais ativo E proativo Então Eu sei um pouco mais Eu posso compartilhar E engajar mais pessoas E ele testou Em pequena escala Com a primeira turma dele Da UNB E depois Ele foi aperfeiçoando E testando Para as próximas turmas Então Ele foi desenvolvendo Essa metodologia E ainda hoje Ele incentiva Novas Novas aplicações Desse design Ele foi até premiado Por essa iniciativa Escreve artigos Sobre isso Incentivando Então A gente vê que Realmente Quando a gente Entende E mergulha Nesse problema E vê Pela perspectiva Pela lente Do nosso usuário Como a gente Pode ter vários Casos de sucesso Ou então Como a gente Pode ter resultados Mais promissores E que realmente Vão ser mais viáveis Igual a gente comentou Mais desejáveis Mais possíveis Então Mais efetivos Então Fica esse convite Para vocês Que vocês Levem um pouco Dessa sementinha Que a gente Regou hoje Tem muitas pessoas Que realmente Devem ser muito mais Especialistas E falam Gente Mas eu já sabia De tudo isso Então Talvez Esse tenha sido Um ponto a pé Para a gente Realmente aguçar Novamente Esse nosso design O nosso senso De design E realmente Fazer Aplicar Testar Errar rapidinho Quebrar a cara Rapidinho E recomeçar E recomeçar O novo ciclo Ou então Compartilhar Essa ideia Com outras pessoas Que às vezes Não conhecem Ou conheciam menos Por exemplo Nos trabalhos Em grupo Sempre tinham Que puxavam Um pouquinho mais Hoje Que a gente tinha vontade De escrever no chat E duas pessoinhas Dois voluntárias Se quiserem também Falar Como estão se sentindo Depois de tudo isso E eu pulei as referências Mas As referências Vão ficar Nesses slides Que a gente Vai mandar Para vocês Então Tem várias Publicações Da ENAP Tem várias Publicações Internacionais Sobre design Sobre inovação Sobre design sprint Que vocês Podem acessar Nesse próximo slide No 86 Tem as referências Tem cursos Na ENAP Que estão abertos Tem o Innovaflix Que é uma série Sobre inovação Que vários temas Mensais Do Genova Que é o Laboratório De Inovação Da ENAP Tem TED Talks Então fique à vontade Para fuçar E agora sim O que eu estava falando É o slide 87 Que Para completar a frase Depois disso tudo Como eu me sinto E aí Duas pessoas Por favor Quem quiser Pode abrir o áudio E falar Escrever no chat também Ai, nossa E agora Olha Quando eu cito O meu nome Eu enxergo na hora Já estou recebendo Elogios Muito obrigada A gente está recebendo Alguns feedbacks Aqui no chat Eu achei Eu achei bem legal Essa Esse formato De oficina Deixa a gente Muito mais livre Para Enfim Propor ideias E Enfim É sensacional Saber que tem gente Na administração pública Pensando nisso Difundindo essa ideia Eu achei muito Muito boa Mesmo a iniciativa De vocês E o grupo Muito legal A todos Ao Felps Eu não posso falar Que eu sou suspeita Mas de resto Todo mundo Muito bom Além do meu amigo É só uma observação Primeiro Lindo Maravilhoso Estou muito motivada E a gente precisa E a gente precisa disso Sabe Mas de ver Como que essa Outra estratégia Que foi utilizada Porque eu já participei Das outras oficinas Do prateleiro Só faltei Só não consegui Uma vez E agora eu vi Que a Luana Distribuiu Assim Todo mundo Participou Ficou maravilhosa A forma como Cada um Participou Então Isso é uma coisa Que eu estou vendo Nas oficinas Que está vindo Numa evolução A participação Do time Volante Como cada um Consegue Está linkado Um com o outro Para passar O conteúdo E que Todo mundo Aprende junto É muito lindo De ver Nossa galera Muito obrigada Vocês estão inspirados Vocês estão nos inspirando Na verdade Valeu pelas contribuições Estamos lendo aqui Guardaremos com carinho Ah A Eliane Quer falar? Ah eu quero Eu fiquei muito feliz Também de participar Porque eu sou servidora Estadual Eu sou servidora Do estado Rio Grande do Norte E eu tinha muita Dificuldade de entrar Nas oficinas De vocês Tentava várias vezes Batia na trave E eu falava Não eu vou conseguir Eu vou conseguir E aí quando eu fui Preencher o formulário Tinha lá a pergunta Você pode nos ajudar Com a edição do vídeo Eu respondi sim Mas eu nunca tinha Editado um vídeo Eu passei o fim de semana Aprendendo a mexer No Movave Porque eu falei Cara é o jeito De eu entrar aqui E quando eu vi Que eu fui aceita Eu falei Eu vou ter que fazer Esse negócio Porque eu sou uma pessoa De palavra E aí eu aprendi A mexer A editar vídeo Esse fim de semana Já estou praticando E aí foi muito legal Porque eu vim Com esse olhar Assim A gente lançou O nosso laboratório De inovação Esse mês Aqui na nossa secretaria Mas a gente vem Nesse processo Desde o ano passado E eu cheguei E eu cheguei a contactar A Luana E aí a Luana Falou Da questão Da quantidade De demandas Que vocês têm E eu falei Cara eu não sou Uma pessoa de ouvir Não fácil E aí Eu fui vendo Enfim Foi muito legal Ver o bastidor De vocês Porque a estrutura Eu vim para cá Para ver a estruturação Da oficina Esse é o meu interesse Meu foco Mais do que aprender O design thinking Que eu já fiz O curso Com o Rodrigo Narciso Já facilitei também Com ele A oficina Estou organizando Um curso Que a gente vai lançar No segundo semestre Para o público Da educação fiscal A gente está fazendo Um mega curso Enfim Então Eu manjo um pouquinho Mas eu achei muito legal Aí corroborando O que a colega falou A estrutura Da oficina de vocês Principalmente Essa parte Do miro Da apresentação Os videozinhos É tudo muito dinâmico Então acho Que vocês conseguiram Em um tempo Relativamente curto Passar a noção E as pessoas Terem a experiência O que é de avaliação Por favor Clica aqui No slide Aqui No clique aqui Um minutinho Avalia aí para a gente Ajuda a melhorar A experiência Para os usuários Nos empreste Essa lente aí De usuário De vocês para a gente E aí Vou pedir para a gente Abrindo as câmeras também Para tirar uma Uma super foto A gente queria agradecer A gente quer na verdade A gente queria agradecer Muita participação De vocês Muito obrigada Pela disponibilidade Obrigada por terem Se empenhado Se envolvido E vocês possam Realmente levar Esse conhecimento Para os órgãos de vocês Para a realidade De vocês Podem adaptar Se se à vontade Lembre-se Que não tem receita De bolo Mas cada um Vai fazer o seu melhor Com certeza Esse olhar de empatia Para o nosso usuário Para o nosso cidadão Para a pessoa Que está do outro lado Que muitas vezes Pode ser a gente mesmo Um novo ciclo E muito obrigada A gente se vê Numa próxima Muito em breve Depois curta o vídeo Que a Liane Vai super editar Se cadastra No nosso freela Venha prestar Um serviço Aqui com a gente Curtam o nosso site Gente Uma coisa A gente vai mandar Apresentação em PDF Para vocês agora No chat Aguarda um minutinho Mas a gente vai mandar Em PDF A imagem do Miro Tudo que vocês produziram Todas as etapas Se quiserem copiar Essa E disseminar por aí Podem fazer Então a gente vai mandar O link De tudo que a gente Passou aqui Não se preocupem Material de referência A apresentação Já está aqui No chat No Google Drive Mas a gente vai mandar De novo por e-mail As fotos também Então Podem ficar tranquilos Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Mas gente Só antes de fechar Fazer uma fala rapidinha Sobre primeira avaliação Por favor nos avaliem Naquele link lá É anônimo Por favor É importante para a gente É o que cria Nossos indicadores E é a partir dessa avaliação Que a gente mapeia Os insights Para qualificar Nosso trabalho Então a gente Não é à toa Que vocês nos avaliam A gente lê Todas as avaliações E a gente qualifica Os serviços Para atender melhor Os usuários Ou seja Fazer o que a gente fala Então colocar na prática Isso aqui De melhorar a experiência Do usuário E a segunda coisa É agradecer Primeiro A vocês que estão aqui Nossos usuários Dos serviços Os próprios servidores Na luta Mas principalmente Também Mandita E Felps Acho que Jones Mencionou aí Que falando Em meu nome Obrigada Jones Mas eu não tenho Nada a ver com isso Essa galera Foi completamente Autônoma Para construir Essa oficina E a gente No Labora Tem essa premissa De dar autonomia Para o pessoal Inclusive o pessoal Errar Quebrar a cara Aprender com os erros Qualificar E essa galera Está arrasando Assim É uma premissa Nossa Então Muito obrigada Foi muita gente Trabalhando aqui Mas principalmente Mandita e Felps Os dois do time Volante E os Freela Né cara Essa galera Olha só gente Todo mundo que está aqui Principalmente hoje Trabalhando São pessoas que não são Do time fixo Do Labora São pessoas que trabalham De graça Porque querem Por amor Ao trabalho E principalmente Porque enxergam Os resultados Desse esforço Que a gente faz Como servidores No serviço público Então Muito obrigada Aos filhos Que estão aqui Com a gente Marcelo Vanessa Obrigada mesmo De coração Vocês são muito Importantes Para o nosso trabalho Sem vocês O Labora Não era metade Do que é Pronto Obrigada Obrigada Obrigado.